o espaço mb é o que eu vou mostrar pra vocês agora é o espaço que foi criado para fazer eventos para hospedagem tem flats olha só ele é muito bem montado ele tem uma área de lazer com piscina churrasqueira e todos os flats são aí ó muito bem estruturados com uma cozinha própria uma sala um quarto olha só um triplo você tá vendo aí na imagem bacana então quer fazer ele foi criado para você vir para conservatória em temporadas diz que carnaval aqui fica muito bom você pode pegar uma temporada de carnaval semana santa né feriadão prolongado você tem esse flat aí e tá incluso a área de lazer também tem pessoas que alugam para fazer eventos tipo casamento aniversário de 15 anos foi criado exatamente para isso fica aqui ó bem pertinho do centro ótima localização estacionamento próprio espaço mb tá aqui ó endereço e telefone viu nas imagens bonito é mais uma dica para vocês querem vir aqui ó para conservatória conhecer tirar alguns dias aqui ó na cidade da serenata ok e aí e aí